Meu nome é Cláudio Lopes Maia, eu sou tesoureiro da Secretaria Regional Planalto do Andes, que é o Sindicato dos Professores do Instinto Superior e representa todos os professores do Instinto Superior do Brasil. E por que você está aqui hoje, nessa ação, acompanhando essa ação de jejum das quatro pessoas? O Andes, que é o Sindicato dos Professores do Instinto Superior, apoia a luta dos camponeses no Brasil porque entende que a pequena propriedade é a base da produção de alimentos no Brasil com qualidade. Hoje nós temos uma agricultura mais voltada para a questão dos agrotóxicos e manter a pequena propriedade é manter os interesses da cidade e manter os interesses daqueles que querem um alimento saudável. Então, o Andes apoia essa luta porque ela é uma luta de todos os brasileiros. A pequena propriedade é o fundamento da melhor forma de organização social do campo e também apoia essa luta porque está sempre ao lado dos trabalhadores, daqueles que lutam contra o processo de monopolização, que é característico do nosso capitalismo no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.